A exemplo do que foi realizado em Pato Branco nas buscas de um homem acusado de homicídio e uma série de estupros na cidade, o auxílio do grupamento de operações aéreas da Polícia Civil do Paraná foi muito importante. No ano de 2022, o número de missões do grupo aumentou em 39,6%, o número de missões realizadas na comparação com o ano anterior em todo o território paranaense. Houve 539 apoios a operações da própria instituição e da Polícia Federal, além do transporte de órgãos em conjunto com a Divisão de Transporte Aéreo da Casa Militar. Em 2021, foram 386 missões contabilizadas. O Goa marcou presença também no noroeste do estado durante o verão maior Paraná, com policiamento ostensivo e repressivo a partir das aeronaves. Os voos ocorreram nos finais de semana, com o objetivo de oferecer apoio a outros órgãos, reforçando a segurança na região durante a temporada. Em relação ao número de horas de voo da unidade nos dois períodos comparados, o crescimento foi de 29,8%, subindo de 624 em 2021 para 810 em 2022.